Os três assaltantes renderam quatro funcionários desta agência do Cicobi quando eles chegavam para trabalhar. Amarildo tem uma barbearia ao lado do banco e acompanhou parte da movimentação. Tinha uma estrada verde já parada ali, desde cedo, aguardando já ali. E aí o pessoal do banco chegou e já entraram para dentro do banco, já fizeram o assalto. A polícia militar não quis gravar a entrevista, mas contou que a intenção dos criminosos era roubar dinheiro e a arma do vigia, que ainda estava no cofre. Só que um dos bandidos recebeu uma ligação de um quarto integrante do grupo dando informações sobre a aproximação de viaturas da PM. Por isso, eles fugiram sem levar nada. A ação dos criminosos aqui no banco foi rápida, durou 15 minutos. Ninguém ficou ferido. Segundo testemunhas, os bandidos fugiram em uma caminhonete estrada de cor verde sentido às comunidades rurais. Policiais fizeram buscas em bairros próximos e também na zona rural. Imagens das câmeras de segurança serão analisadas na tentativa de identificar os assaltantes. Moradores cobram a volta do posto da PM em Ermida. Antigamente tinha um destacamento de polícia, agora já não tem mais. Aconteceu alguma coisa, tem que vir polícia lá de Divinópolis para cá, para tentar assinar esse crime. E é difícil, está muito complicado, né? Aqui já é grande, tem muito comércio. Banco, casa abaté, supermercado. Puxo combustível. Banco, casa abaté, supermercado. Banco, casa abaté, supermercado. Obrigado.